Oi gente, hoje eu vou mostrar um fórum de internet para as pessoas discutirem, interagirem, né? É um fórum que começou basicamente, acho que começou discutindo sobre jogos, jogos de videogame. E existe há muito tempo, e antes mesmo de existir Facebook, Orkut, já existia esse fórum. E dá para discutir muitas coisas nessa rede, você pode discutir notícias, pode postar música, pode interagir com o pessoal, tá? Enfim, quem gosta de fórum da internet, sem ser aquele esquema Facebook, Twitter, uma outra coisa, né? Um esquema que já existe há um bom tempo na internet e que ainda é muito útil. Então, eu vou mostrar para vocês esse fórum aqui, que é o Brasil Geek, tá? O que é legal nesse site? São os fóruns, tá? Essa primeira página aqui, você já consegue ver as últimas postagens. Postagens de nove horas atrás, dez horas atrás, treze horas atrás. Todo dia tem postagens. Essas aqui também são as últimas, são os últimos tópicos, ó. Esse aqui são os últimos comentários, eu acho. Esse aqui são os últimos tópicos, realmente, ó. Esse aqui foi um tópico que eu criei, de um documentário. Esse aqui é um tópico de games, da parte de games, que fala sobre uma feira de tecnologia do mundo. Outro tópico de games, tá? Então, vamos ver quais são os fóruns. Então, tem o fórum aqui geral, que é para falar sobre qualquer coisa. De games, que é uma das partes principais desse site. Livros, entretenimento, que pode ser animes, quadrinhos, séries, filmes, música. Então, vamos entrar nesse daqui. O fórum, ele é bem bonito. Bem organizado também. A pessoa que entra pela primeira vez no fórum, geralmente, vem aqui desse tópico, que se apresenta. O pessoal acolhe bem, em geral. E aqui tem os tópicos, né? Quando você passa o mouse em cima de um tópico, você já consegue ler do que se trata, né? E também consegue ver, se quiser, a última postagem. Tá? É bem bacana esse recurso. Vamos entrar, então, nesse. Um recurso legal aqui, que nós vemos quando a gente entra no tópico, né? Quando você está como usuário, você pode colocar estrelinhas aqui, tá? E você também pode escolher um avatar, né? Uma imagem que ele representa. Pode ser também a sua fotografia. Aqui você pode clicar se curtiu ou não o tópico ou o comentário. Eu vou aqui entrar no meu perfil, pra vocês verem como é que é. Então, aqui a gente pode curtir, se a gente se interessou, se a gente gostou. Você pode escolher um avatar grande e tal, bem bonitinho. Uma fotografia também você pode colocar. Você pode citar a pessoa. Lá embaixo, você pode responder. A resposta tem bastante coisa. Você pode fazer bastante coisa na resposta. Você pode colocar link, você pode colocar emotions. Não apareceu, mas tudo bem. Enfim, aqui você pode inserir alguma imagem ou uma imagem de um outro site. Você também pode trazer alguma coisa do seu computador. Uma imagem, por exemplo, que você queira colocar. Você pode jogar no fórum pra ajudar na sua resposta. Tem bastante coisa. Você pode citar uma pessoa, né? Vamos supor que eu queira citar essa pessoa. Então, você cita, responde. Bem legal. Vamos, então, voltar aqui na entrada, no principal. E você também pode entrar num perfil. Por exemplo, isso aqui é o usuário. O usuário mega. E aqui foram as últimas atividades que ele fez. Pode deixar uma mensagem, né? Pode seguir. Dá pra você interagir bastante. Aqui no seu usuário, no seu perfil. Esse aqui é o meu. Também tem as minhas últimas atividades. Você pode escrever alguma coisa sobre você aqui. Pode colocar alguma coisa que você quiser aqui no seu perfil. Sobre você. E você pode editar várias coisas, né? Você pode editar o seu perfil. Pode colocar uma assinatura, tal. Enfim. Aqui você edita. Vamos voltar aos tópicos. Outro fórum aqui que eu gosto bastante é o de entretenimento. E aqui a gente coloca a música que a gente está escutando, né? Os últimos filmes que a gente assistiu. Indicar alguma série, algum anime. É bem legal. Então, para quem gosta de discutir sobre notícias, sobre livros... Esse aqui é o do fórum especial. Digamos assim, o que não é muito convencional, né? Que é o fórum mega. Tem vários tópicos aqui também. Então, quem quer um espaço, assim, para poder interagir na internet? Conversar sem ser um pouco... Sem ser muito superficial, né? Porque, geralmente, Facebook e Twitter são coisas muito rápidas, né? Não dá para você, às vezes, discutir com mais calma, vamos dizer assim... Alguma coisa que esteja acontecendo, né? Então, eu indico esse fórum. Esse site. Para vocês participarem. Eu gosto bastante. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E venham participar. Então, é isso. Tchau.